E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo, mais um conteúdo para vocês, tudo bem? Hoje quero falar mais uma vez sobre fornecedores, lojas, onde a gente adquire nossos produtos, tudo bem? De antemão quero pedir a todos vocês que curtam nossos vídeos, compartilhem, muito obrigado pelos seus comentários, tá bom? Eu peço também que vocês deixem sua opinião nos nossos vídeos, qual conteúdo vocês querem, qual conteúdo vocês têm curiosidade de saber e na medida do possível a gente vai gravando e vai postando para vocês aqui algumas coisas. Muito bem pessoal, é o seguinte, algumas pessoas muitas vezes deixam comentário e tem dúvidas de quando abrir a sua página, a sua loja, como pegar, de fornecedor, enfim, onde eu adquiro minhas coisas, né? Eu já postei alguns vídeos, às vezes eu comento, respondo também a todos vocês na medida do possível, só que muitas vezes as pessoas ainda têm dúvidas, né? Então eu quero lembrar a todos que minha loja, né? Onde a gente tem o nosso negócio, fica aqui em São Paulo, na capital, né? E assim, a pessoa que mora aqui no interior tem mais facilidade, também as pessoas que moram fora do estado de São Paulo também podem estar adquirindo nas lojas onde a gente faz nossas compras aqui também. Então bem pessoal, essa semana eu realizei compras para a minha loja junto com a minha esposa Quero estar mostrando para vocês a rua lá, como funciona, né? Eu filmei um pouquinho, gravei, já tem vídeo aí que eu gravei algumas lojas lá, porque tem várias, né? Então você tem que sempre estar pesquisando valores, preços E como eu já mencionei, né? Essas lojas, elas fazem também entrega fora do estado de São Paulo O que tem que fazer? Pegar o telefone, consultar, ver se vai ser preciso, né? Tem frete, então tem uma série de coisas, né? Em relação à distribuidora, é o seguinte Tem valores, tem valor mínimo de pedido que você pode estar fazendo Então às vezes, quando a pessoa vai abrir, né? Você precisa ver tudo isso, né? Tem toda essa questão, toda essa burocracia, né? Para você estar adquirindo os produtos a serem vendidos nas suas lojas Então é o seguinte, como a gente mora aqui em São Paulo Igual eu já mencionei em outros vídeos Ficou mais fácil para a gente, né? O mais fácil quer dizer assim Aqui para a gente estar pegando os produtos Não é tão longe, né? Fica uns 30 quilômetros Então, mas assim, as pessoas que tem vontade Que mora fora do estado de São Paulo Não desmotive, né? Tem uma motivação E tudo é uma questão de logística, né? De pensar, de verificar o que vai ser preciso para a sua loja Entendeu? Então tem uma série de coisas, pessoal Eu gravei o vídeo E agora eu vou estar mostrando para vocês lá a rua Um pouquinho de uma loja lá Eu gravei umas três lojas Mais ou menos Tem uma loja que é especial em queijo Embora ela venda outras coisas mais Tá? Pelo menos para vocês terem uma noção Vamos lá conferir? Então, pessoal Estou mostrando aqui para vocês Essa aqui é a rua Santa Rosa A famosa zona serialista Para vocês que não conhecem, né? A região Pessoal até mesmo de São Paulo Essa rua aqui, tá? Olha só a variedade de lojas Todas essas lojas vendem temperos, agranés Vendem alho também Tem uma variedade, né? Tem a loja de queijos Que eu vou estar mostrando logo à frente Para você ir Ficar bem ali na frente A loja Camanducaia Tá? Olha só Que legal Essa rua aí é a rua Euripe de Simões Bastante conhecida também pelas pessoas Essa loja aqui É a loja Camanducaia Ela é especial em queijo Embora ela venda as agranés também Olha só a variedade de queijos Tá? Ela vende bastante As pessoas procuram muito A demanda dela é muito grande Bem organizada Bem legal Grande a loja também Ela já vende algumas coisas Dos agranés fracionados Chás fracionados Vocês estão vendo Olha só Azeitonas Tá? Bem legal Olha só a variedade É legal Muito bom, pessoal Você ir passear E ver a variedade Nessas lojas da Zona Serialista Muito bem, pessoal Agora estamos indo aqui Para uma loja Estar mostrando para vocês Essa rua aqui Que essa rua é famosa Por vender bastante alho, né? Tem bastante distribuidora de alho aqui Rua Santa Rosa Olha só essa rua aí inteira Essa loja aqui Está mostrando para vocês Na frente o Pires É onde minha sogra trabalha Muito bem Esse aqui é o Pires O interior Já filmei algumas vezes Em outros vídeos aqui Eu pego alho constantemente Aqui na loja, né? Que eu conheço o dono dela Bem legal O patrão O Pires Nessa variedade Muito legal, pessoal Espero que vocês tenham gostado Temos aqui o bicarbonato 25 kg de bicarbonato Aveia Flox 1 25 kg Que nós compramos Duas taxas de alho Alho número 7 Alho número 1 Número 7 Aqui pomadas E aqui tem variado 5 caixas Na loja de São Vitor Que nós compramos lá As coisinhas Tem flocos de aveia Farinha de aveia Tem uma série de coisas Aqui está Demais produtos São ervas aqui Temperos E várias coisas Cereais Chá Tem muitas coisinhas Embalagens Também Que nós compramos Olha só Agora a gente vai ter que desembalar tudo E começar a organizar Limpar Perfeito Série de coisas Pois bem pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Essa rua aí É uma rua famosa Aqui de São Paulo Creio que se vocês morarem Fora do estado de São Paulo E vocês colocarem Zona Cerealista Vai estar mostrando para vocês Todas as lojas Essa é uma rua famosa Aqui de São Paulo Fica no centro Localizada no centro De São Paulo Então Como vocês viram aí A variedade é muito grande Lá nesses Nessa região Nessas lojas Tá bom pessoal? Deixa o like de vocês Não esqueça de comentar Muito obrigado pelo apoio de vocês Valeu!